Música Olá pessoal, cá estamos nós Pois é, vários voos depois e... Bom, mais um treino e o primeiro treino de 2017 E eu espero que você tenha tido uma entrada fantástica Eu quero dar início à nossa comunicação de 2017 Eu acredito que com uma mensagem muito importante, na minha opinião E essa mensagem é a seguinte Não interessa, não interessa Em que nível você está Não interessa se você está fora de forma Não interessa se você acha que está magro demais Não interessa se você acha que está gordo demais ou gorda demais Nada disso interessa Deixa eu falar pra você o que interessa O que interessa é que você precisa partir do princípio De que você está naquele estado De que você está exatamente naquele ponto ou daquele jeito Se você acha bom ou acha ruim É irrelevante Isso serve também pra galera que acha que está pequena demais Que tem que melhorar, etc, etc, etc Existe uma grande diferença entre você montar metas e ir atrás delas Porque você acha que você pode melhorar pra você mesmo Ou você achar que você não é o suficiente Perante a imagem que a sociedade diz que você deve ter E eu tenho uma notícia pra você Que eu acho que é boa A sociedade é hipócrita Exato A sociedade Ela pede de você Pede aspas Coisas Que ela não dá E depois Se você usa de meios Pra acelerar esse processo seu Pra que você fique parecido Com o standard aceitável Da sociedade em geral atual Ela critica você Por usar qualquer um destes meios E eu não falo só de ergogênicos Como na voz de esteroides Eu falo como pílulas de dieta Eu falo como pílulas pra Perder a fome Pra tirar a fome E etc, etc, etc A sociedade Ela não é Um standard pra você Você tem que ir atrás da meta Que você acha Que é Boa pra você Mas você tem que partir Do princípio De que você está Exatamente Do jeito que você está E que do jeito que você está Por incrível que pareça É ok Pois é O seu valor Não é fundamentado No seu exterior Seu valor É fundamentado No seu eu E se você melhorar A sua alma E o seu caráter Ótimo Mas O seu corpo Se não está Do jeito que você acha Que tem que estar E você deve estar Usando algum parâmetro Pra chegar Na sua conclusão É Ele não é Um fundamento Principal De que tipo de ser humano Você é Então A minha recomendação É que você Se aceite Se aceite Eu não disse Pra você ficar conformista Não é isso Eu disse pra você Se aceitar Da forma que você é Grande Pequeno Magro Gordo Seja lá o que for Que você ache que é Ok Se aceite daquela forma E a partir dali Você pode ser feliz Do jeito que você está Agora Se você acha Que você pode melhorar Vá atrás Daquilo que você acha Que é melhor pra você Mas você precisa A partir do princípio Que a sua felicidade Não é Ela pode ser alcançada Hoje Simplesmente Em você Se aceitar Da forma Que você é Uma coisa É você querer Chegar num patamar Seja lá qual for Se é Fitness Se é só saudável Se é gigante Tanto faz Uma coisa Você quer chegar lá E a outra É você olhar no espelho E achar que você está Um lixo E olha Vou te contar uma coisa Não olha pro teu exterior Olha pra tua alma Se você olhar pra sua alma E você achar Que você está um lixo Aí eu recomendo Que você Corra Atrás da melhora Que você pode dar A você mesmo Porque eu acredito Que cada um de nós Pode melhorar Sim Ao contrário Que muitos psicólogos E psiquiatras Experts Dizem por aí E eu falo isso Porque eu já vi isso Ok Agora fora isso O seu passo a passo A sua melhora As suas vitórias Todo dia Isso é uma coisa Isso é uma coisa que você Vai conquistar Ela acha que o seu interior É bacana Porque se ela está julgando você Pela sua aparência exterior Eu sinto muito Mas na minha opinião Você está com a pessoa errada Corre 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 e sai fora O caráter e a alma São coisas principais Na minha opinião Com relação a quem você é Corpo Qualquer um consegue Sério Não é tão complicado assim Qualquer um consegue Agora Uma alma Que melhora todo dia Um caráter Que busca a melhora Que aceita as falhas Todos os nossos falhos Partam desse princípio Não aponte o dedo Para ninguém Porque na hora que você aponta Você tem que apontar para você Porque você é falho também E você é Um humano Ou humaná Não é? Um ser humano Dessa forma Não existe ser humaná Mas um ser humano Que tem falhas Então se alguém Que está ao seu lado Está olhando o teu exterior Sai correndo Porque O que tem aqui dentro Na minha opinião Vem antes de qualquer outra coisa Agora A sua meta Aquela que você vai buscar Que você acha que deve buscar Para você Vai buscar sorrindo Use 2017 Como o ano Onde você vai dar Os passos necessários Um passinho de cada vez Todo dia um pouquinho Para que em 2017 Nós chegamos aqui Nessa época Possamos olhar para trás E falar Nossa que legal Eu fiz um pouquinho De cada vez Esse pouquinho de cada vez Acabou acumulando Num muitão E olha o progresso Que eu fiz Em 52 semanas Saiu um número Assustador para você Quer olhar 2017 17 diferente Marca 52 semanas Num papel Ok 52 até 1 Coloca num Qualquer lugar Que você vê Todo dia E toda semana Que passar Você vai lá E clica Aquela semana Então vai 52 51 50 49 E eu Garanto para você Que um Sentimento de urgência Vai tomar conta De você Com relação Aquilo que você tem Fazendo as suas metas Mas Aceite-se Da forma Que você é Hoje Não tem nada Errado com você Eu prometo Se você não está Exteriormente Do jeito que você Quer estar Você vai conseguir Isso sim Com a sua Perseverança Foco Fé Força Consistência E disciplina E persistência Seu caráter No entanto Na minha opinião Vem primeiro E aproveite Para se livrar De todos aqueles Que estão ao seu redor Te trazendo para baixo Lá para frente Seja positivo Positiva Busque as suas metas Sorria Acorde Maia cedo Com mais uma oportunidade Não interessa os problemas Que estão ao seu redor E eu prometo Vai ser a única forma De você se tornar Um vencedor ou vencedora Ou de vencer mais ainda Se você já é Uma Ou uma Ok? Então fica aqui a dica Eu espero mais uma vez Que vocês tenham um ano maravilhoso E faz o negocinho Das 52 semanas Você vai ficar surpreso Ou surpresa Como gera Uma agonia Abre aspas Fecha aspas Para que você vá atrás Das suas metas Fiquem com Deus Tenham uma boa noite E amanhã a gente volta Lembre-se We are just for you Rich Viala Team Nutraceúticos Estamos aí Deus abençoe E caixamos nós Peace